Bom dia minha gente, estamos aqui com mais um Free Fire Estamos aqui com o cartão laca dos dias, tirando até 285 Tá travando pra caralho Espero que é uma armada boa hoje E vamos, espero dar um Headshot bonito pra vocês veram Pra vocês se impressionarem, espero que hoje dê certo Pra dar um Headshot bonito e incrível Épico Chega a tempo não Vou ter que cair na PEC Vamos galera, tô cair na PEC Já que tá numa travatinha mais anormal Debatizar um método Espera É meio chatinho e cansativo Mas melhor que nada Bom, ontem umas duas pessoas tentaram me bater E eu bati nelas Eu matei duas Não vou ter que cair, pô Não fiquem batendo Os outros pela morrida Eu já falo Já fui avisado no canal muitas vezes Que dependendo do carinha Vocês podem morrer Então assim Contigo Não fiquem batendo Não fiquem lutando lá em cima do telhado Do galpão da Bimazaki No telhado da PEC Da escola Bom Antes de mais nada Eu tô aqui pra dar um aviso Que eu vou Tá Fazendo um vídeo Das melhores Acho no final do ano Das melhores Das melhores Mortes Que eu já fiz no Free Fire Também As melhores Mortes Que eu dei de Hatchot Tiroteio As melhores Das melhores Eu estarei fazendo Nesse negócio Na Lá pro meio do ano Deve dar um Um vídeo De 20 minutos 30 minutos Dos tiros Mais tops De todos Que eu já fiz No Free Fire No final do ano Então não percam Eu vou ter que pegar Todos os vídeos Vou ter que tirar Parte por parte Vou ter que fazer Uma edição Vou ter que fazer Uma barrada Tente que o outro Pro vídeo Ficar assim Cabuloso Pra vocês Não No meio do ano Sem ser no final do ano Vou fazer isso No meio do ano Fica Mais Mais de boa Eu vou estar fazendo Isso Pra vocês Vou botar Pra vocês Assim Os melhores Tiroteios Do Free Fire Os melhores Hatchot Que eu já dei No Free Fire Bom Meu nome Samuel Que é errado Era pra ser errado Antes Eu vou botar Bom Vou atirar Tá aqui De cima Ter sorte E pegar Alguém De Hatchot Alguém Não todo mundo Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Ou desse drone Essas duas casinhas aqui Essas duas casinhas aqui Do lado da minha, do pé da minha A única casinha aqui Então o jeito é aguardar E esperar Então galera No meio do ano Eu vou estar selecionando Os melhores abates Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou estar cortando Algumas partes Pra mostrar sim O vídeo dos abates É ret ótimo É tiroteio da pesada Os melhores Abates Tiroteio mesmo É Gente morrendo e tudo mais Pra vocês estarem vendo E se... E gostando E dando like também Pra vocês estarem Interagindo assim Como vocês vão estar vendo Assim Os melhores tiros Os melhores abates Que eu já levei Também vou estar fazendo Um outro vídeo final do ano Das... As maiores mortes que eu já tive Sim As mortes assim humilhantes As piores e as piores Então assim Nosso calendário vai ter No meio do ano As melhores mortes Que a gente já... Que a gente vai fazer no jogo As melhores mortes de todos No meio do ano De nada De nada As piores As piores mortes Que eu já tive Não vou colocar assim As piores mortes Que a Radaman já teve Também Eu não vou colocar assim As melhores As melhores mortes Que a Radaman já fez No Free Fire As melhores mortes Que eu já fiz no Free Fire Os melhores abates Headshot Metralhadora Tiro, tiro, tiro Meio As melhores de todas Então assim O que eu vou estar querendo É deixar um like Compartilhem Me curtem Bom Porque vai Eu vou ser um vídeo Assim Muito bom Muito bacana Vocês estarem vindo Até amanhã Então, vamos lá. 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 Caralho meu, por trás Calúnio, não tem um kit Chegou por trás Calúnio, não tem um kit Claspe-linhos Caralho 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 é eliminado zero não é né assim Bom, deixa um like, obrigado No meio do ano eu vou estar fazendo uma apresentação Dos melhores Dos melhores tiros que eu dei no Free Fire Obrigado, deixa um like Compartilhem, fiquem de boa, valeu